Neste vídeo, eu vou mostrar como você pode ter acesso imediato a cupons de desconto do GRAM Cursos Online que estão válidos neste momento. Então, se você quer aproveitar a oportunidade de se tornar aluno de um dos melhores cursos online para concursos da atualidade, com desconto de 30%, 40% até 70%, já clica aí no joinha, já deixa um like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu vou te contar uma coisa. Todos os dias eu corro atrás para conseguir cupons de desconto do GRAM Cursos Online. Eu pesquiso na internet, eu faço meus contatos, eu converso com pessoas que eu conheço lá dentro do curso. E o fato é que eu sempre acabo conseguindo. E quando eu consigo o cupom, eu disponibilizo imediatamente uma página que eu criei para poder reunir os maiores descontos do GRAM Cursos Online que estão válidos neste momento. Então, eu já vou te mostrar como você pode ter acesso a esta página. Antes, eu preciso te dar um aviso importante. É o seguinte, todos os cupons disponíveis nesta página são válidos por prazo limitado e podem ser cancelados pelo GRAM Cursos a qualquer momento. E eu não vou poder fazer nada se isso acontecer. Então, se você entrar lá agora e tiver algum cupom disponível, eu recomendo que você utilize imediatamente para não correr o risco aí desse cupom ser cancelado e você perder o desconto. Agora vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar esta página e também como você pode acessá-la agora mesmo. Vamos lá. Eu estou aqui no meu blog, o Quero Passar em Concursos. E é aqui que você vai encontrar esta página com os cupons do GRAM Cursos Online. Vamos lá. Eu vou te mostrar esta página aqui bem rapidinho. Está aqui. Cupom de desconto GRAM Cursos Online válido. No momento que este vídeo é gravado, tenho aqui dois cupons disponíveis. O primeiro deles garante 30% de desconto nos cursos avulsos do GRAM Cursos Online. Embaixo você tem aqui todas as informações, como o prazo de validade, como utilizar, o passo a passo, também o link de ativação. Tudo aqui bem fácil, bem tranquilo para você utilizar. Beleza? Segundo cupom garante aí 40% de desconto na assinatura ilimitada do GRAM Cursos Online. Embaixo também todas as informações. Então, no momento que este vídeo é gravado, são estes dois cupons que estão disponíveis. Mas, no momento que você estiver assistindo o vídeo, pode ser que eles já tenham sido retirados, já tenham perdido a validade aí. Eu retiro desta página e incluo cupons novos para que você sempre encontre cupons que realmente estejam funcionando. Beleza? Outra coisa que você vai encontrar nesta página aqui, é essa informação importante aqui. O seu risco de ativar estes cupons e fazer um curso, comprar um curso ou fazer uma assinatura é zero. Porque o GRAM Cursos Online, ele oferece garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. Então, você pode vir aqui agora, ativar estes cupons aí para não perder o desconto. E aí você pode comprar um curso ou fazer uma assinatura. E você pode experimentar tudo por até 30 dias sem compromisso. Se por qualquer motivo, qualquer motivo mesmo, você não gostar, é só você pedir um cancelamento. E os caras vão devolver todo o seu dinheiro. E eles devolvem mesmo, tá? De verdade. Então, você não tem absolutamente nada a perder e muita economizar. Se você ativar os seus cupons aí agora, é só você experimentar tudo aí por até 30 dias sem compromisso. Outra coisa que você encontra aqui nesta página é a possibilidade de entrar para a minha lista VIP. O que é isso, moleque? Porra, essa de lista VIP é o seguinte. Eu criei uma lista que funciona assim. Alguns cupons aí, cupons muito bons que eu consigo, eu envio com exclusividade para os membros dessa lista. Consegui um cupom aí que eu vi. Porra, esse é foda. Esse foi difícil de conseguir. Esse é muito bom. Aí, eu vou dar preferência para quem faz parte da minha lista VIP aí. Eu vou lá, escrevo um e-mail, envio para eles aí em primeira mão com exclusividade. Como você também pode fazer parte dessa lista. Primeira coisa, é uma lista 100% gratuita. Você não paga nada para fazer parte dessa lista e pode sair dela quando você quiser. Para entrar para essa lista agora mesmo, é só você vir aqui nessa página. No final dela vai ter esse link aqui de inscrição. Você vem aqui, coloca aqui o seu nome, o seu e-mail e clica nesse botãozinho verde que eu quero. Pronto, a partir desse momento você é VIP. E aí, vou te mandar daqui para frente, em primeira mão, com exclusividade, os melhores cupons que eu conseguir. Então, corre, faz sua inscrição que você vai economizar uma puta grana. Pô, Guilherme, beleza. Mas como que eu acesso essa página e você ainda não me falou? Vou te falar isso agora. É o seguinte, para você ter acesso imediato a essa página, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, clicou nesse link, você já cai direto lá nessa página. Aí é só você escolher o seu cupom, fazer ativação e economizar uma puta grana hoje mesmo. E se eu te ajudar a economizar algum dinheiro, eu peço que você também me ajude. Como que você pode me ajudar? É de graça, é simples, é fácil e é rápido. É só você clicar no joinha, deixar um like e se inscrever no canal. Então é isso, um abraço, tamo junto e até a próxima.